Segunda edição, apoio Banrisul. Servidor público e aposentado do INSS, façam consignado Banrisul. Olá, boa noite. A Prefeitura de Porto Alegre vai apertar o cerco aos contribuintes com dívidas de tributos municipais, com destaque para o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Mais de 50 mil devedores vão receber notificações para regularizar as pendências e esse aperto de contas, esse acerto de contas, para quem não for pagar, no caso, o município, pode acabar sendo incluído no Cadastro de Proteção ao Crédito. 53 mil contribuintes serão notificados nesta etapa. São 100 milhões de reais que a Prefeitura busca recuperar de um total de 720 milhões de dívida ativa, ou seja, da quantia devida por pessoas físicas e jurídicas ao município. Aqueles que forem selecionados para quitar sua dívida vão receber em casa uma carta com uma proposta de pagamento em até 36 vezes. Mas também é possível vir até a Travessa Mário Cinco Paus, na loja de atendimento da Secretaria da Fazenda, no centro de Porto Alegre, e negociar para dividir o débito em até 72 parcelas. A não adesão significa que, num próximo momento, ele poderá ser inscrito em Cadastros de Proteção ao Crédito, ou ainda ser protestado em cartório, dependendo do valor, e também, na sequência disso, sofrer uma execução fiscal, que pode culminar, inclusive, com a penhora do imóvel. Então, é um momento que tem uma oportunidade boa para aquele contribuinte que, às vezes, nem lembra que tem a dívida, esqueceu. Então, ele vai receber em casa, sem ter que se deslocar aqui para saber, ou seja, já vem pronto, ele paga e volta a estar em dia. Para este especialista, é importante que o contribuinte acerte as contas com a Prefeitura e passe a planejar o pagamento do imposto. Quando chegar em janeiro, que é o mês que tem várias, não só IPTU e IPVA, né, também, tem um desconto significativo, para tu pagar à vista. É a grande sacada do consumidor responsável e consciente. Paga à vista. Não pode, mas tu tem capacidade de pagar parcelado, paga. Nunca deixa transformar esse tributo em dívida ativa. Neste ano, 47% do total do IPTU em Porto Alegre já foi pago no período de desconto à vista. A partir de 8 de março, inicia o prazo para quem quer pagar em 10 vezes. E não é só na capital que as dívidas com o IPTU se acumulam. Um levantamento do Tribunal de Contas aponta a Cachoeira do Sul, na região central, como município com o maior índice de moradores que não pagam os impostos no Estado. São mais de 335 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres do município. E assim como em Porto Alegre, a Prefeitura de lá também quer incluir a dívida ativa de tributos municipais no SPC. Os números que correspondem a dados de 2016 mostram que 138% da receita orçada pela administração municipal não se realizou em decorrência dos maus pagadores. Os vilões em tributos são o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, e o ISS, o Imposto Sobre Serviços. Considerando o índice populacional de Cachoeira, é possível afirmar que um em cada três contribuintes não pagou o IPTU. O não pagamento desses tributos, eles acabam não sendo aplicados em saúde, em educação, em atendimento a outras obras, interior e demais serviços que a Prefeitura presta. Então, o que nós estamos fazendo? Como esse valor é significativo, nós estamos buscando de várias formas. Através da cobrança judicial, através dos protestos e através agora do que nós vamos firmar um convênio com o CDL do SPC. O volume de serviços prestados no Rio Grande do Sul diminuiu 1,8% em dezembro na comparação com novembro do ano passado. Já em relação ao mesmo período de 2015, o indicador calculado pelo IBGE despencou 6,2%. A retração acumulada pelo setor em 2016 foi de 5%. As maiores quedas aconteceram nos serviços de transporte e nos serviços prestados às famílias. Livros, cadernos e mochilas. Para boa parte dos alunos da capital gaúcha, já chegou a época de volta às aulas. E com ela, um alerta para que os pais fiquem atentos à saúde dos filhos. Essa semana, iniciam as aulas na maioria das escolas particulares de Porto Alegre. Com a volta à rotina, alguns cuidados com a saúde das crianças e adolescentes devem ser tomados. O Departamento Científico de Saúde Escolar da Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou um guia com 10 recomendações para garantir a saúde dos estudantes. Os pais devem prestar atenção a sinais de bullying. Monitorar a adaptação aos novos horários, como o de dormir e acordar, por exemplo. Providenciar uma alimentação balanceada. Observar o peso da mochila. Elas devem ser organizadas diariamente para evitar que a criança carregue peso desnecessário. Cuidados com a segurança. Atenção a queixas visuais e dores de cabeça. Cartões de vacinação devem estar em dia. Atenção para doenças transmitidas por vetores, como dengue, zika e chikungunya. E os estudantes que usam medicação em horário escolar devem informar essa necessidade à escola. A representante da Sociedade Brasileira de Pediatria do Rio Grande do Sul ressalta a importância das recomendações. O peso da mochila, por exemplo, deve ser monitorado de perto. A melhor mochila é que se carrega na mão e uma grande recomendação que a gente dá. Faz a mochila ao deitar com a supervisão da mãe para não botar peso excessivo na mochila. Levando apenas o estritamente necessário ao dia para a escola. A volta às aulas é o período ideal também para fazer a consulta médica de rotina para as crianças. Muitos pais costumam trazer os bebezinhos recém-nascidos até um ano, uma vez por mês, ao pediatra. E como as crianças até os 3 anos ficam mais doentes, eles vêm muito frequente. Se esquecendo que o pré-escolar, o escolar, o pré-adolescente ou adolescente também tem que continuar consultando, fazer suas revisões periódicas, como todo mundo faz. Tomou posse nesta quarta-feira o novo presidente da Associação Beneficente de Canoas, Luiz Antônio Pozebon. A entidade é mantenedora do Hospital Nossa Senhora das Graças, que atende mais de 500 pacientes por dia. Pela manhã, Pozebon teve um encontro informal com o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato. Os dois discutiram o atual modelo de gestão e a realização de auditorias nos contratos. Com um passivo superior a 100 milhões de reais, apenas ontem a associação conseguiu pagar os salários de janeiro dos funcionários. A prefeitura assinou como avalista para um empréstimo com o Banrisul. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o estado. E também os preparativos para os desfiles de carnaval em Porto Alegre. Nós já voltamos. Quinta-feira vai alternar períodos de sol com pancadas de chuva e trovoadas, principalmente à tarde. A chuva deve ser mais intensa na região central e na fronteira com o Uruguai e a Argentina. As temperaturas ficam altas desde cedo. Em Porto Alegre, o dia começa com mínima de 24 e a máxima alcança os 31 graus. Em São Borja, no noroeste, faz calor de 32. Em Santa Maria, as temperaturas chegam aos 31. Mesma máxima que está prevista para Pelotas. Já em Caxias do Sul, os termômetros marcam entre 21 e 29 graus. Um debate na TVE deu a largada para a campanha eleitoral de Gravataí. O município terá nova escolha de prefeito no dia 12 de março, porque o vencedor do pleito de outubro teve a candidatura impugnada pela Justiça. Os seis candidatos que disputam a nova eleição tiveram, na noite de ontem, a oportunidade de apresentar suas ideias e discutir problemas que estão no dia a dia da população de Gravataí. A TVE também abriu espaço para a participação de jornalistas dos veículos de comunicação do município. Eles fizeram perguntas sobre temas determinados. A dinâmica do debate, que durou quase duas horas, foi marcada ainda por dois blocos de perguntas e respostas entre os candidatos. Todos agradeceram o espaço oferecido pela televisão pública do Estado ao debate eleitoral e destacaram a sua importância para a democracia. Faltando pouco mais de um mês para o carnaval das escolas de samba de Porto Alegre, há pouca definição sobre um dos quesitos mais importantes, o dinheiro para financiar a folia. Enquanto a prefeitura busca o apoio de empresas, os carnavalescos rebolam para tentar garantir os desfiles. Nota 10 em sustentabilidade. Assim vai ser o carnaval desse ano. Não só no sistema ecológico, mas dentro do sistema hoje de economia e fazer um destinar para uma área artística, todo esse lixo aí que iria fora. Desde que a prefeitura anunciou o fim do repasse de recursos públicos para o carnaval, as escolas têm se virado nos 30. O executivo se propôs a captar recursos junto a empresas, mas deve anunciar a quantia arrecadada apenas na semana que vem. Para o presidente da Imperadores do Samba, o montante precisa ser satisfatório, já que eles dependem do dinheiro para entrar na avenida e saudar dívidas. Como esse ano não entrou, não conseguiu sanar quase nada do carnaval passado. Então a receita talvez seja de não fazer mais dívidas. Então se não entrar nenhum recurso, essa receita vai por água abaixo. Já a União da Vila do IAPI tem patrocínio próprio. Segura as pontas, mas ainda falta mais da metade para cumprir com o projeto original do desfile, orçado em 420 mil reais. A verba que o governo sempre deu, o município de Porto Alegre sempre repassou para as escolas, no caso da Vila do IAPI, são 37 anos recebendo verba pública de cachê, seria muito difícil. A gente está um pouco à frente das co-irmãs, mas até porque a gente tem patrocínio e pode investir em mão de obra. A Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre também busca parceiros para viabilizar o carnaval. O objetivo é captar 3 milhões e meio de reais. Caso não se consiga todo o recurso, o desfile pode ser menor. Já a Prefeitura busca verbas com 15 empresas. As cotas oferecidas variam de 50 mil a 1 milhão de reais. Neste momento, mesmo nós tendo a expectativa positiva e tendo a resposta inicial de algumas empresas que virão a apoiar a partir de um chamamento, neste momento, essas empresas estão verificando internamente a forma de operacionalizar este patrocínio. Este será o primeiro desfile sem recursos públicos. No ano passado, a Prefeitura repassou 7 milhões de reais. 5 milhões apenas para a estrutura. E a segunda edição volta amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Segunda edição. Apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul.